Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nery, dessa vez a gente tá aqui com esse carro brabo Super esportivo Na verdade é um hiper esportivo isso aqui né galera Eita pedra, mó efeito estranho na tela Galera, deixa o like que a gente vai jogar hoje Vai e voltinha Esse aqui galera Tem 8 likes e 278 Dislikes Mano Esse vai e volta aqui Vai e volta do Rage Bota fé Nossa senhora Nossa Ai, 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 ai O carro deu uma Empinada aqui Rapaziada galera Tá insano hein Já meteram marcha Deixaram a gente comendo poeira aqui Beleza Passamos de primeira também, ainda bem Tá Essa primeira rampa parece que é fácil Mas As outras rampas hein Vixe Vai ter uns desafios muito doidos aqui galera Eita lasqueira Parar meu jatinho aqui Ah, goleta sem freio Goleta véio O goleta aqui mano Não teve freio Vamos filho da mãe Pelo menos a gente não explode Pegar o vácuo do parceiro aqui ó Beleza Ui Desviei Desviei Beleza Vamos Jair Pires Caraca Chegou perto hein O jatoso ali Chegou pertinho Beleza galera Vamos que vamos no pique Cadê o primeiro Não tô vendo o nome dele Deve tá lá em cima já É Vi Acabei de ver A gente vai descer acho que a rampa de gelo agora galera Botar ele pra voar mano Não Não precisa não Precisa não Deixa eu vir aqui Beleza Tranquilo Ele errou ali também Ele errou né Acelera tudo Esse caminhãozinho aqui acho que vai ser Complicadinho hein Tem que tá descendo o freio motor galera Opa Beleza Mano eu acho que ele tá descendo no mesmo esquema A gente tá no mesmo ritmo Eita lasqueira Eita lasqueira Nossa Aí lascou Eu acho que eu Que eu deixei embrasar demais Aquela hora galera Eu tô segurando mais o freio agora Tá indo no suavão Ó Suavão Acho que eu deixei embrasar Meu erro foi esse E agora Pra onde nós iremos Será que a rampa de gelo Novamente Inclusive são 31 checkpoints Rampa de gelo Ou a rampa de madeira Essa é a questão Eu acho que vai ser de gelo novamente A gente foi duas vezes na primeira né Então acho que vai ser duas vezes aqui na segunda Vambora Vambora que a galera Ainda tá aqui nesse checkpoint Calma Beleza Nossa O Dune Ah Será que o Dune é mais fácil Não sei Vamos galera Vamos galera Nossa senhora O que esse jato quis Fazer batendo com o caminhão Aí é pedir pra morrer né galera Mano o esquema é descer Dando as Decadinhas no freio Sabe Os totózinho Sai Olha Ele tá lá na rampa de skate Sai fora Sai fora Mano eu tô Um cagasco Com esses jatos aqui Beleza O bichinho tá começando a embrasar Tá dando medo Mas já deu bom Já deu bom Mano a gente tem que botar ele pra voar Deixa eu ver Tá aqui Será que vai Será que vai Será que vai Acho que foi Eu acho que foi Não sei se eu ferrei ele Ou se ele se ferrou sozinho Beleza Pantinho Ô pantinho Cadê o freio Faltou freio galera Faltou isso Nossa criador Meteu o slowdown aqui Acelera Acelera Dá pra ir de dois em dois Eu senti Até de três em três Olé Oi 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 Ah moleque De primeira Beleza É o cartezinho Cartezinho nada Ai Essa bodega aqui Literalmente Não existe freio Pra isso aqui Isso aqui é péssimo galera Sai daí Bobão Sai daí Querendo Chamar atenção Calma 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 Talasqueira Nossa Nossa Ai Galera Ai Ô pantinho Você só me ferrou Três dias depois Tá que pariu galera Nossa Passei me contorcendo inteiro mano Meia hora Nessa bosta Lixo de carro Merda Horrível galera Horrível Ainda falta um Nossa A gente tá no checkbook de 18 e 31 Tá Vamos ver se a gente consegue terminar pelo menos em segundo Ai Tô na rampa nova Caraca Vem Finalmente eu passei desse lixo de carrinho Agora é ambulância Vambora É ambulância? Que ambulância e o que? A galera tá na minha frente Eu errei? Eu acertei? Acho que eu errei né Errei Vambora Com esse carro aqui Eu acho que não vai ter dificuldade não Pior carro já foi Agora A rampinha nova Toda Cagada Manter aqui na lateral agora Pra ver Tá Pega Mano Tem que encaixar essa bodega Impossível Vai O problema Que é uma descida isso aqui né E o carro querendo ou não Ele embrasa Olha Ai Ferrou Eu vou tentar Subir Se ele parar né Não vai parar não Boa molecote Caraca Passei finalmente galera Nossa Fui todo torto mano Cê tá doido Véi Eu vou pegar o podiozinho ainda Fica vendo Segundo ou terceiro lugar Tô nem aí Eu vou pegar galera Ainda vou pegar esse podiozinho Eu vou fazer o seguinte Eu acho que agora eu vou pegar a ambulância Vou dar uma volta Eu tenho uma chance Uma chance Se eu acertar Acertei Se eu errar Errei Tanto faz Eita lasqueira Errei Bora filhão Bora 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 Ô vacilona Tu travou Por que? Ixi Agora lascou Travou na última rampa Ai Droga Esse é de second Agora vai Agora vai Agora vai Nó Foi Mano O segredo é eu acertar os primeiros Os primeiros pulinhos aqui Peguei o terceirinho agora E o próximo check Eu vou descer o que? Vou descer o que galera? Eu tô Não tem rampa aqui Pô Vou a milhão Eita lasqueira Buga Buguei Buguei Ladrão Safado Buguei hard Cara Que o carro parou no ar Literalmente Tá doido Ah É invisível É invisível Galera Ou Mangold Ele tá aqui Ai de novo Essa bosta Véi Não acredito Mano Eu deveria ter Ter voado Com essa Porqueira Aqui Nossa Não dá pra enxergar nada Vou devagarzinho Vou tentar Né Ai Lasqueira Lasqueira Ai Finalzinho Passou Passou Nem acredito O último carro é o Golf Vixe Vou tentar roubar Se ele acertar A gente fica Em terceiro Eu vou tentar roubar Galera Eu tenho uma chance Calma 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 Tortão 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 Eu vou bater no negócio Vamos ter que descer Na maciota Vamos Vamos golfinho Vamos Vixe O bichinho aqui é treta Olha Passei Passei Rapaziada Fiquei com o second Ah Moleque Mano Do céu Terminamos Aqui Nem acredito A gente Travou Nesse carrinho Merda Aqui Demorou Uma eternidade Passar aqui E a rapaziada Ainda tá ali Essa parte aqui É só sofrência Galera Pessoal Vamos finalizar Esse vídeo Por aqui Cê é louco Manos Quase uma hora De gravação Tamo junto Chega É nóis Fui Tchau